Boa tarde, meu nome é Kleber Melo, sou farmacêutico-acupulturista, atendo já há uns 6, 7 anos, administro um portal para terapeutas que é o Mundo da Acupultura. Estou hoje no workshop do Dr. Baldan e só recomendo porque muito conhecimento, muita troca de informação e tudo de bom. Quem tiver oportunidade futuramente pode ver que é muito bom mesmo, muito recomendo.